Salve, salve, alienígenas! Pra quem não me conhece, meu nome é Maicon, pra quem me conhece, meu nome é Maicon também, e hoje eu quero te mostrar passo a passo, na real não tem nem muito aqui passo a passo, né? É mais se mostrar a Praia Henrique, não, Henrique Costa já foi outra, meu Deus, corri de produção, Praia Antônio Correia ou Costeira, ainda estou pesquisando pra saber qual é o nome oficial dessa praia. A localização exata aqui desse ponto, onde eu estou partindo, vai estar na descrição desse vídeo pra te achar esse local sem erro, e daí tu pode vir, aqui tem alguns estacionamentos, ali pra frente tem mais alguns também, ou se não, lá na beira da estrada tem mais estacionamento. Vamos ali que o mar tá lindo, e hoje o dia promete. Essa praia tem mais alguns canquinhos mágicos bem próximos, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui detalhadamente, pra vocês virem e aproveitarem esse paraíso. A gente vai dar uma caminhadinha, de mais ou menos uns 100, 150 metros, e já estamos na praia, essa já é toda a orla da praia. Olha aí ó, já chegamos na praia, praia do Antônio Correia, ou Costeira. Agora a gente vai aqui pra trás, ó, pra lateral esquerda da praia, vem pra cá, ó, porque aqui tem mais uma prainha escondida. E depois eu vou lá pro outro lado, que lá também tem outra prainha escondida, e eu vou mostrar esses cantinhos tudo pra vocês. Vamos lá! Ó, bem na lateral esquerda, ó, antes das pedras aqui no final, a gente tem um mini acesso, onde a gente vai caminhar pouquíssimo. metros e já vai estar nessa outra prainha, atravessa um gramado aqui. Aqui provavelmente é propriedade privada, mas a gente atravessa o gramadinho aqui, ó, e já chega na prainha, a Dudinha já tá indo ali na frente. Olha só que lindo. Essa prainha aqui eu não faço ideia do nome, se alguém souber avisa, mas é um cantinho que eu mega recomendo vim, ó. Olha aí. Inclusive o rio tá enchendo agora, então vai ficar mega cristalino. Aqui tem um rio, que une o rio com o Mara. Olha aí, esse cantinho lindo. Olha aí, esse pessoal. Poucos metros andando ali pra lateral esquerda, a gente já chega nesse paraíso, ó. Vale muito a pena vir aqui visitar. É ideal pra crianças, ó. Galera tá lá com crianças, agora tá com vento surto. Daí tá dando mais ondulações, mas mesmo assim, olha só. E aqui tem um rio, que é água doce, só que agora tá entrando água do mar, então tá salgado, né? Mas olha isso. Vale muito a pena, né? Agora vamos explorar o outro lado da praia, pra mostrar pra vocês todos os cantinhos que tem aqui perto. Tchau, tchau. Olha aí, ó. Já retornamos aqui pra praia, com Antônio Corrêa. Olha que lindo, mano. Sério, olha isso aqui. Cenário lindo. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai explorar mais ou menos aqui, ó. Nessa direção aqui, porque pelo que eu vi no mapa, talvez tenha uma praia. Só que acredito que aqui, por ali vai ser propriedade privada, e eu vou ter que ir pelas pedras, pelo postão. Então, vamos ver se a gente consegue acessar pra mostrar o cantinho lá pra vocês. Mas se forem vim só até aqui, cara, olha, vale muito a pena. Hoje a maré tá cheia, tá alta. Por isso que aqui quase nem tá tendo faixa de areia, ó. Mas normalmente a maré é aqui embaixo, né? Agora a maré tá alta e tá enchendo, ó. Vamos lá explorar esse cantinho. Aí, ó. Tão acessando. Mas, cara, eu já aviso desde já. Não recomendo vir pra cá, porque esse canto aqui é bem perigoso. É só pelo postão, né? Então... É perigoso. Se é perigoso, não recomendo, porque é perigoso. Mas se tu achar que tu vem aqui, tu vem, cara. Mas aí... É contigo, né? Ai! Não comigo, né? Mas é lindo o lugar ali, a prainha. Só que... É perigoso. Como eu mesmo que estou falando, é perigoso. Vai ficar bem depois dessa figueira ali, ó. Estamos quase. E aqui da praia que a gente saiu, ó. Não estou de correr. Vamos ali. Já é só, pessoal, o que a gente tem aqui em cima? Ruínas históricas. Eu não vou lá perto, porque é uma propriedade privada, né? E tá cheio de câmera, né? Então... Melhor respeitar, né? Olha as ruínas. Quantas histórias será que tem nesse lugar, né? Muito lindas. E aqui é a prainha. Olha só. Chegamos na prainha que eu queria mostrar pra vocês. Olha só essa prainha. Hoje a faixa de areia tá bem baixa, porque como a maré tá enchendo, né? Mas normalmente essas pedras, tudo aqui é com faixa de areia. E lá é o Antônio Corrêa que a gente estava. Agora vamos lá pra Antônio Corrêa. Vamos lá pra Antônio Corrêa pra gente se despedir desse vídeo aqui, ó. Partiu? Bora lá. E é isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui com esse vídeo. Ao virem, cuidem e preservem. A natureza é minha. Ela é tua, ela é nossa. A gente precisa cuidar. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, dar aquele like. O like e curtir é a mesma coisa, não é real, né? É comentar, compartilhar com os amigos e assistir os vlogs do Zerando o Governador, que tá muito lindo e tem muita pré-top pra vocês conhecerem lá. Vamos que vamos, pessoal. Até a próxima, hein? Deixa eu bater aqui na câmera, que eu tô com a câmera na mão. Próxima! Vamos!